Olá meus amigos seguidores da página Roberto Lira Notícia no Facebook, Youtube, Instagram Tá bom aí meu amigo, pode, você pode parar um pouquinho por favor? É muito bom dia, olha gente, deu pra vocês verem a forma como esse cidadão anda né Ele falta as pernas dele né, teve as pernas amputadas né Qual o seu nome amigo? Francisco Carivardo Matheus Lopes Certo, Francisco Edivaldo Matheus Lopes Certo, Francisco, você teve as pernas amputadas, é isso? Foi Conte pra gente como foi que isso aconteceu Eu trabalho no Cassimbal, eu trabalho no meio de pedra Aí o picarete pegou, escorregou, furou minha perna direita Certo, o picarete escorregou É E cortou a sua Furou minha perna Sua perna direita Aí deu tétano Tava tudo bem com você né As suas pernas eram normais Aí deu tétano Deu tétano na perna direita Com 3 anos eu tirei esse apelo E sangue para outro circulado Aí, primeiro deu problema nessa Deu tétano Aí foi amputada Com 3 anos, foi amputada à esquerda E o caso da esquerda, por que foi? Com o sangue parou de circular Já foi outro problema? Já foi outro problema O sangue parou de circular E aí você ficou nessa situação? Nessa situação Qual era a sua profissão? Era agricultor? O que era? Eu era carfeteiro, ferdeiro De agricultor Certo Quando eu estava no meu serviço Trabalho de ferdeiro Eu botava o melhor para o trabalho para mim E quando eu estava na banho de carfeteiro Eu estava no melhor para o trabalho para mim Quando eu não estava Eu venho fazendo o meu serviço Entendo E aí você mora onde mesmo? Sou filho natural de Camusim Filho natural de Camusim Mas onde é que você mora atualmente? Pantanal, bairro de Camusim O senhor mora no Pantanal Que é um bairro da cidade de Camusim É um bairro da cidade de Camusim E eu vi você aqui Chegando aqui na Drogaria Águia Que é uma farmácia aqui Que tem nas principais esquinas aqui Do centro de Vajota Você veio até Vajota Aqui onde estamos Por que? Qual for o motivo? Eu vim visitar meu irmão Você veio visitar? Meu irmão Seu irmão? Sim Seu irmão mora aqui? Moro Moro no meu irmão Mas a porta está fora Certo, mas Quando chegou não me deu a porta Então você tem um irmão que mora aqui Mas a gente não gostaria nem de falar dessa parte não Não é porque Para a gente não entrar nessa parte Mas me diga uma coisa O senhor já chegou a possuir uma cadeira de roda? Nunca possuiu Nunca possuiu? Mas você precisa, né? Eu preciso Certo E você me falava Eu perguntava se você tem algum benefício Que você tem direito, né? Eu tenho benefício Eu vou mentir Você tem um benefício É porque Não pode mentir, né? Porque inclusive a gente Aqui está fazendo esse vídeo Que o senhor disse que a gente podia fazer Eu tenho benefício Certo Agora só Estou derrindo um empréstimo Estou derrindo um empréstimo O dinheiro que eu estou tirando por mês É 610 reais Você tira 600 e? 10 reais 610? Sim Por causa do empréstimo que você fez? Por causa do empréstimo que eu fiz Certo Você me falava Que você É... Ingere bebida alcoólica, né? Infelizmente você é Tipo assim Dependente, né? Você Não consegue mais deixar Isso? Não, eu não consigo Não consigo deixar Não é todo dia que eu bebo, né? Tem dia que eu bebo Tem dia que eu bebo É, né? É todo dia Será que você se queixa Que a sua família não Não lhe ajuda Mas não será por causa Dessa corra da bebida, não? Que a sua família É... É, né, senhor Lhe despreza? É, não, é, não Não vai ficar isso aí, não E por que é que você acha? Eu, 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 eu não vou mentir Para você, não Isso, fala a verdade Porque são, todos são baixos de condições Eles são bem de condição Eles têm uma condição boa, né? Eles têm uma condição boa E eu sou, e eu sou Crapo de condições Eles têm uma despensa Não sei Mas eu acredito que Talvez se você Evitasse essa bebida Que aqui conversando com o senhor Aqui pertinho Dá para a gente perceber Que o senhor já bebeu hoje, né? Já bebeu dois Contra a minha Pois é, é importante E aí você anda Também pedindo ajuda por aqui? Eu ando pedindo ajuda É, qual é o tipo de ajuda Que você pede às pessoas? É o neném É a moeda É a roupa É aquilo que a pessoa tem o coração De muito alho, né? Uhum A moeda O alimento A roupa E você não pede assim Uma ajuda para uma cadeira de roda, não? Eu ando pedindo Mas não tem dado certo? Eu ando pedindo Só tenho permitimento Mas até hoje não deu certo ainda Eu sei E você de vez em quando Sai assim por essas cidades Viaja várias cidades Você pede carona Como é que é? Maranhão 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 E aí Parnaíba Vajor Cota Canucim Acraú Bela Cruz Terezinha Eu sou pobre Pois é, né? Aí eu tenho permitido Eu tenho permitido Eu tenho permitido Certo Você nunca procurou O pessoal da prefeitura Lá para uma cadeira de roda Doar uma cadeira de roda Para o senhor Mas não deu certo? Mas não deu certo Faz quanto tempo Que o senhor Tem esse problema? Sofre esse problema? Só tem 21 anos E que foi amputada As suas pernas? 21 Faz 21 anos O senhor nunca teve Uma cadeira de roda Ou já chegou a possuir? Não, né? Pois é, a gente percebe Que é com dificuldade O senhor anda Não tem celular, né? Não, não, senhor Então tá ok A gente espera que O pessoal da assistência social Do seu município A prefeitura de Camusim Não é isso? O senhor mora Possa lhe Lhe ajudar Então essa é a sua história E o senhor está falando a verdade Estou falando a verdade O senhor é pai de filhos Sou pai de duas mulheres E duas mulheres Eles têm qual idade Seus filhos? A mais velha tem 21 anos A mais velha tem 21 anos A outra tem 39 Ok E a outra tem 16 E outro? 16 E a sua esposa? Minha esposa é sobre mim Certo, ela já faleceu Já faleceu Até morando com Deus Eu espero que tenha morando com Deus Ok O senhor tem um sonho De mudar de vida? De melhorar de vida? Ter uma vida melhor? Tem uma cadeira de rodas Minha esposa é isso Pronto Daqui de Vajota O senhor vai para onde? Daqui Hã? Daqui eu vou tirar para a minha cidade Daqui você vai para Camusim? É Pedindo carona Pedindo carona Ok Então essa é a sua história O senhor Tudo que o senhor falou é verdade Né? Pois a gente deseja boa sorte Espero que as pessoas Eu só queria Eu só queria que o senhor Fizesse a oportunidade de pedir Hã? Porque no dia que eu cheguei aqui Eu mandei um elemento É que eu vou guardar o dia Para mim Eu mandei um elemento Guardar o dia Para mim Eu mandei guardar Nóis mil Nóis mil São senhores Não acertam Vocês procurarem O elemento que está No seu nome Está certo Mas não cite o nome não Porque o caso não foi Para a justiça ainda Mas está aí A gente Tudo bom? A gente lamenta Essa situação E esperamos que essa pessoa Lhe devolva Mas o senhor Tem o direito De procurar Registrar um boletim De ocorrência Na polícia E procurar O seu direito Para o senhor recuperar Tá bom? Pois está O senhor pode O senhor vai caminhar Mais um pouquinho Né? Pois Tudo de bom Deus abençoe o senhor Viu? Espero que dê tudo certo Que o senhor Evitando essa coisa Da bebida Com certeza As coisas vão melhorar Para o senhor Tá bom? 99% Oi? 99% Pois é Pois tudo de bom Viu? Pode ir Vá com Deus E está aí portanto Meus amigos A situação desse Nosso irmão Cearense Segundo ele É de Camusim Francisco Edvaldo Matias Lopes O senhor tem qual idade? Quantos anos? Vai completar 49 anos de idade Então tá ok É... A gente Lamenta essa situação Né? O cidadão Ander com dificuldade A gente percebeu aqui E tá aí meus amigos A gente mostrando a realidade Né? Da... Pessoas Pessoas que sofrem Né? Esperamos que Uma assistência social Do nosso Ceará É... Possa tomar conhecimento E tomar alguma providência Para ajudar ele É claro que ele também Tem que fazer a parte dele Para querer ser ajudado Né? E... Se ele fizer um esforço Para diminuir Essa questão da bebida Certamente Vai ajudar Né? A gente percebe que ele Já é um pouco dependente Né? E... Com certeza isso prejudica ele Meus amigos Nós temos o apoio cultural Da Drogaria Águia Por sinal Estamos aqui ó As... Ao lado da Drogaria Águia No centro de Vajota Estamos ao vivo Já já a gente Dá uma palavrinha Um abraço para ele aqui Nosso amigo Só um minutinho aqui Temos também o apoio De... Só um minutinho Já termina Converse É seu tio né? Ótimo Pois não Ele autorizou Tá bom? Não tá ótimo Portanto meus amigos Temos o apoio cultural De Drogaria Águia A sua farmácia mais completa Da região em Vajota Com uma excelente equipe De profissionais Com um excelente atendimento É... Cuidando bem da sua saúde E do seu bem-estar Olha só Drogaria Águia Aqui no centro Da cidade De Vajota Abraço para o pessoal Tenente de Linha Dura Passando a lei Secretaria de Segurança Pública De Vajota Em ação aqui No centro da cidade Vajota Conforme meus amigos Falamos Um abraço Aqui para todos Deu certo a gente Fazer aqui Drogaria Águia No centro de Vajota Temos Também o apoio Do grupo Loura Construções Autoposto e Pousada A número 1 De toda a região Com uma... Vários produtos Com preço promocional Desconto especial Loura Construções Na saída de Vajota Para Cariré Temos também o apoio Ainda o apoio De lojas Hiper Eletro e Lá Em Vajota Guaraciaba E Croatá Paulino K Melhor concessionária Da região Em Vajota Mercantil Sextão do Lá O Leopoldo Em Reriotaba Com excelentes produtos Ótimo atendimento Você conhece Pode confiar Na saída É... Ou seja Sextão do Lá Próximo Ao Galpão dos Ferrantes De Reriotaba Forte abraço A todos Deus abençoe Proteja você e sua família Até a nossa próxima live Com novas informações Novas imagens Com ajuda Permissão E proteção de Deus Forte abraço